Música Então esse é um trabalho que a gente vem agora com constância, com organização e com bastante empenho. Meu nome é Lucas Carneiro, estou como coordenador da saúde bucal do município de Itapecuru e hoje estamos aqui na unidade do Vilarindo para a entrega de mais de 24 próteses para a população itapecruense. Prótese essas de qualidade, devolvendo um sorriso para toda a população itapecruense. Agradecer a Deus por mais um dia estar vivo em uma luta de trabalho e contínua. Queria também agradecer, em nome do secretário e de toda a sua equipe, do Lucas, que é coordenador aqui do Saúde Bucal, é por estar conseguindo trazer esse trabalho para Itapecuru. Portanto, a gente não é só o fato de estar dando a prótese, é o fato de a gente estar melhorando a qualidade de vida das pessoas e somente daquelas que mais precisam, porque os que têm bastante condição vão no privado e colocam. E quem realmente precisa é a população carente. Eu fico feliz por hoje estar trazendo esse trabalho juntamente com o prefeito Coroba, com o secretário índio, o vereador Daniel, o vereador Nilcinho, nosso líder de governo, o vereador Roberto da Brigada, trazendo mais esse benefício para a população itapecruense. Catarina Municipal de Saúde na gestão Coroba. A gestão de Coroba, ela tem modificado algumas atitudes por parte da gestão. E a saúde não poderia ficar atrás de forma alguma, porque é a partir da saúde que a gente começa, desde o nascer até o final da vida. Então, prefeito, muito obrigado por me proporcionar, fazer essas ações onde a população está vendo. Precisamos fazer mais, precisamos, mas isso é apenas uma semente. Agradecer ao Lucas por essa preocupação, porque eu fico cobrando, eu quero qualidade, eu quero resultado, e os resultados estão aparecendo. As pessoas aqui que estão no Vilarindo, eu quero mais uma vez hoje agradecer a Deus por nos permitir anunciar mais uma ação da Política Municipal de Saúde. O sentido de um governo é cuidar das pessoas, tratar bem as pessoas, valorizar as pessoas, promover a sua vida. Esta é que é a função maior de qualquer governo. E numa ação como esta, que parece simples, mas não é simples, porque o sentido dela é proporcionar aos outros felicidade. atrevej